Uma grávida estava na sala de parto no exato momento da explosão em Beirute. O marido flagrou este instante. As imagens feitas por celular mostram a mulher sendo levada em uma maca para a sala de parto. Neste momento acontece a explosão. A criança nasceu com saúde e se chama George. A mãe não se feriu. Neste hotel, dois homens trabalhavam quando notaram um incêndio no porto. De repente, veio a onda de choque da explosão. Os vidros da janela se espalharam para todos os lados. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois.